E conheça isso daí galera Essa é Essa aqui é mais uma música que muita gente tem me pedido ultimamente Vou baixar um pouquinho do óleo Pra mostrar o Arnange Essa música eu fiz esse Arnange aí Que Deus mandou E é bem simples também A tonalidade da música é Lá menor Então essa música é em Lá menor E ela tem uns detalhes bem interessantes A harmonia não é complicada Vou baixar mais um pouquinho pra mostrar pra vocês no começo Então o começo da música Ela é em cima do Lá menor Como assim Chega mais perto Desculpa Eu faço o Lá menor E eu faço isso aqui Na segunda corda e na terceira corda Então eu faço Lá menor aqui Sem tocar essa corda de cima Então eu faço Tá? Então eu toco aqui na corda Si e na corda Sol Que é a nota Dó e a nota Lá Aí agora eu desço E toco o Mi e o Dó A corda 1 e a corda 2 Então Aí agora eu dou uma Eu abro um pouquinho o dedo e toco a nota Sol Eu toco a nota Dó Que continua parada E toco a nota Sol Que é na bolinha aqui, tá? Eu faço isso E desço meio o tom pro Fá sustenido Tá? Então Fica isso Deu pra entender? Então Lá menor Sempre a primeira Vem de baixo, né? De baixo pra cima Então Segunda corda Terceira Agora primeira corda E segunda Continua a primeira e segunda Aqui no Sol Tá? Então Arranja lá em cima disso Ó Deixa eu aumentar aqui Olha aí E vai ficar isso Em cima da voz vai ficar isso Aí aqui tem um detalhe Bem aí não É Fá Então posso fazer assim Fá Dó Ré Mi Fá Dó Ré Mi É Lá menor Mi Fá Sol Mi Fá Sol Tô fazendo Lá menor assim Porque tem gente que não sabe fazer assim Então Lá menor Então Então primeiro Fá Dó Ré Mi Ou Dó Ré Mi Como quiser, tá? Dó Ré Mi Ou Dó Ré Mi Tá? Fá Dó Ré Mi Fá Dó Ré Mi Lá menor Mi Fá Sol Mi Fá Sol Lá menor Também pode ser aqui, né? Então tem essas duas opções Tá? Então esse é o detalhe da música Aí a harmonia Aproveitando logo Ela vai girar Só de uma forma Então Mais perto Sol Lá menor Mi menor Vai ser só isso Música toda Depois Dessas duas partes Fá Sol Lá menor E Mi menor A música toda Vai ser isso Tá bom, gente? Fá maior Sol maior Lá menor E Mi menor Que pode ser aqui Ou aqui Tá bom? Então eu vou tocar aqui Pra vocês entenderem Lá menor Lá menor Lá menor Lá menor de novo Aí eu volto pro arranjo Fá Fá Lá menor Lá menor Lá menor E Mi menor Vai ser só isso Sétima maior Se quiser Nona Lá menor Estava focando bem simples Pra vocês entenderem O que me faz dizer você, chamar o meu lugar, me faz entender, ficar na porta aberta é você. O vento forte é você, o que me faz entender, ficar na porta aberta é você. A cidade já tem você, a tristeza é você, o que me faz entender, é você. O vento forte é você, o que me faz entender, ficar na porta aberta é você. A gente fica esses detalhezinhos que tem aqui no meio, no especial que tem aí. Então a música é só isso. É uma música muito simples, né? Que tem esse arranjinho do começo, pra galera que quiser tocar. Então, essa é a minha sugestão aí pra vocês. Quem gostou aí, deixa o like, comenta, compartilha. Fala aí as próximas músicas, né? Que vocês querem. Pra eu ir postando, eu tô começando a postar mais aqui. Começando a organizar aqui o material. E quem quiser arranjo também pros grupos de pagode e gosto, pode me procurar aí. Eu também faço, sou produtor musical, sou arranjador. Tem trabalhos meus aí no canal. No Instagram também, pode acompanhar, pode ver os meus cavaquinhos. Tem muita gente perguntando. Esse aqui é o meu cavaquinho, a WC, a minha marca, tá? Esse aqui é de Jacarandá, um tampo de cedo canadense. Então é isso, galera. Obrigado, que Deus abençoe, deixa o like, não esquece e compartilha aí com quem quiser. Deus abençoe, glória a Deus, tá bom? Um abração em vocês. Fiquem com Deus.